Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro Ambiental, aquele quadro que a gente adora, tá no ar e tá com calor, hein? Não faz muito tempo a gente colocou no ar uma edição aqui do Giro Ambiental para falar justamente daquela massa de ar polar que fez as temperaturas despencarem no Brasil todo e agora a gente fecha um mês de agosto com temperaturas de 30, 31, 32, 33, não parava de subir a temperatura. E isso tudo com muita secura, com a baixa umidade relativa do ar, muito abaixo do que seria o recomendável, inclusive oferecendo riscos à saúde. Quais são os problemas disso? Bom, o primeiro problema é por conta das mudanças climáticas, né? A gente observa claramente que está sendo um ano atípico. E o segundo problema é que por conta desse período mais seco aumentam as chances das queimadas. Por isso existe a Operação Estiagem e sobre isso a gente conversa com o Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil, tá aqui com a gente hoje para contar um pouquinho sobre esse ano que me parece que realmente essa operação está sendo mais intensa, Sidney, ou é só uma impressão nossa aqui dos jornalistas? Seja bem-vindo. Simim, boa tarde a todos. Realmente esse ano tem sido bastante crítico do ponto de vista da baixa umidade relativa do ar. Nós estamos tendo uma estiagem bastante acentuada. E a outra grande preocupação é no que tem a saúde pública, porque na realidade, à medida que fica mais rigorosa a estiagem, nós temos problemas com agravamentos e problemas de saúde pública. E isso traz consequências, inclusive, nos hospitais. E esse é uma das preocupações significativas da campanha Operação Estiagem. Sidney, a Operação Estiagem também acontece em outros municípios, né? Campinas é um dos municípios que promove isso por meio da Defesa Civil. Vamos explicar para o pessoal de casa qual o período exato em que essa operação acontece e durante esse período como é feita a ação aí por parte da Defesa Civil. Então, a Operação Estiagem aqui em Campinas acontece desde 1991. Todo ano, no período de maio, antigamente era em junho, agora nós antecipamos para maio, até o final de setembro. Então, é uma operação que visa minimizar os efeitos nocivos da estiagem, aquilo que nós temos de mais grave. E ela não tem só como enfoque a questão relacionada com os incêndios. Ela tem um enfoque também com a baixa temperatura, abaixo de 13 graus. Ela tem como a preocupação a URA, a umidade relativa do ar, abaixo da umidade relativa do ar. A questão do abastecimento de água também é uma outra preocupação, quer dizer, porque de repente a prefeitura ou várias prefeituras podem decretar uma situação de emergência necessidade de calamidade pública e também essa questão dos incêndios, que é o que chama mais atenção e tudo isso é um agravamento bastante significativo. E aqui na nossa região, as 20 cidades, Campinas foi a primeira a ter a Operação Estiagem instituída, em 91, e agora, desde 2010, as 20 cidades fazem essa operação de forma simultânea, as 20 cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Então, foram 21 focos no mês de julho de 2020 e 166 focos no mês de julho de 2021. Isso chamou muita atenção da gente. Como é que a gente pode interpretar esses dados? Na realidade, a Defesa Civil trabalha com o que nós chamamos de monitoramento por satélite. Então, o INPE diariamente emite os alertas para a nossa cidade, para a nossa região, para o Brasil inteiro, e nós acompanhamos isso de forma permanente. O que muitas vezes acontece é que nós não tivemos chuva significativa acima de 5 milímetros. Nós chamamos de 5 milímetros, ela é razoável para você ter uma melhora na qualidade do ar, enfim, de tudo. Isso não aconteceu. Então, hoje, nós estamos realmente somando um índice alto. E outro detalhe também que é muito importante, nem sempre isso está caracterizado como simplesmente acidente ou ocasional. Ela é realmente fruto de limpeza de terreno, de queima de lixo, de queima de material, que as pessoas inadvertidamente estão fazendo. Não é simplesmente só uma questão relacionada com um acidente ou uma questão ocasional. Então, realmente, é uma falta de conscientização. Cai muita folha nesse período. As pessoas ficam limpando o quintal e não vence. E alguns têm esse hábito de simplesmente registrar. O fogo fugindo do controle, ele vai pegar uma área maior, mais extensa, e fatalmente ele vai demandar trabalho para o corpo de bombeiros, vai entrar na imagem de satélite, enfim, vai ter um desdobramento, aquilo que não é desejado. Mas esse é um fator muito grave. Sidney, a tabela, ela cita focos e focos não captados. Qual seria a diferença entre ambos, para a gente levar essa informação e para as pessoas que não conhecem? Um detalhe importante é que, muitas vezes, as pessoas pegam, às vezes, a tabela do INPE, às vezes, é acesso, é público. Então, as pessoas pegam uma tabela e dizem que tiveram 200 focos de queimadas na cidade de Campinas. Aí você vai constatar depois os índices de ocorrências da defesa civil. Isso não se sustenta. que, muitas vezes, um foco de incêndio, ele pode pegar 4, 5, 8, 10 imagens, 10 fotos de satélite. E, muitas vezes, demonstra que aquilo ali são 10 focos de incêndio separados, e que não é verdade. Então, a defesa civil acompanha. Toda vez que ela pega uma imagem de satélite, aí uma equipe da defesa civil vai ao local para verificar, constatar, se necessário, for até usar o drone para dimensionar a área queimada e você ter esse controle. Às vezes, focos não captados, vamos analisar o seguinte, nós tivemos, às vezes, um... Ali na área militar, um exemplo que nós tivemos ali perto das rodovias. Às vezes, é um foco significativo e que, simplesmente, o satélite não pega. Mas ele existe, ele está presente. Então, isso que nós chamamos de focos não captados e que, de repente, alguém ligou no bombeiro ou, às vezes, liga a defesa e não faz combate direto, mas, às vezes, liga na defesa civil, mas não está na imagem do satélite. Então, isso, para nós, também serve para aferir a importância desse sistema. Quer dizer, você está sempre verificando se bate a informação. Sidney, para a gente quase finalizar a nossa entrevista, você tocou num ponto muito importante que são os focos intencionais, né? Pessoas que provocam incêndios e isso é considerado, sim, crime ambiental passível de multa aqui em Campinas, segundo lei. Qual seria a sua orientação, Sidney? Tanto para essas pessoas que não têm... A gente pode dizer que muitas não têm acesso à informação, mas muitas não têm consciência. E, para quem estiver passando perto de um foco de incêndio, para onde ligar? Quem acionar? Então, uma questão muito importante é exatamente essa. A dificuldade que se tem, às vezes, de ter o flagrante. Então, às vezes, as pessoas fazendo o flagrante é um crime ambiental, provocar qualquer tipo de incêndio ou de ameaças, principalmente numa área de reserva. As pessoas devem denunciar, principalmente no corpo de bombeiro, se estiver acontecendo o incêndio. E na polícia, na guarda municipal, que é o 153, principalmente se estiver constatando esse flagrante. Tem o próprio 156 também da prefeitura. Isso é feito. Um detalhe também que é muito relevante, quando nós falamos de imagem de satélite, como nós estamos falando de verificação inlópica que a Defesa Rio faz, o dono do terreno é responsável pela segurança do mesmo. Ele tem que garantir as condições mínimas e, se necessário, for fazer um boletim de ocorrência, que atear um fogo no terreno dele, porque, senão, ele acaba sendo penalizado. Ele tem que se resguardar. Então, não pode ter nenhum tipo de queimada urbana ou na área rural, na área florestal. Não se permite isso. E um detalhe que está na lei esse ano. Se a pessoa provocar qualquer tipo de situação de fogo, num período em que a umidade relativa do ar está baixa, ou está em estado de alerta, de atenção, isso agrava a penalidade para essa pessoa, porque nós enviamos isso para a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente para a verificação e aplicação de penalidade ou de constatação. Então, isso é importante. As pessoas não têm, às vezes, essa dimensão, essa preocupação, mas o dono do terreno sempre será responsável. E se a pessoa verificar que tem alguém aterando fogo ou esteja se preparando para a soltura de balões, ela pode também, em soltura de balões, ela pode ligar também no telefone 181 do Disque Denúncia e informar que está havendo um crime ambiental, uma possibilidade de um crime ambiental. E quanto à saúde pública, muita água, né, Sidney, para se hidratar e se proteger desse tempo louco? Não tenho dúvida nenhuma. Um dos fatores da Operação Estiagem é exatamente esse, que as pessoas estejam atentas aos alertas. Existe o site resiliente.campinas.sp.gov.br, em que, diariamente, 24 horas, tem uma equipe de plantão da Depressiva Civil lançando as informações dos alertas, seja de baixa temperatura, seja de alta temperatura, seja de baixa umidade hidrativa do ar, e, diante dessas informações, as pessoas adotarem medidas para minimizar os efeitos. A hidratação é a forma mais adequada nesse momento. Perfeito. Sidney, muito obrigada pela sua entrevista. Todos os canais foram deixados na tela para quem quiser acompanhar mais. A gente agradece a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Você aí de casa, perdeu alguma edição? Sempre eu deixo aquele convite para acessar as nossas redes sociais. Todas as entrevistas do Giro Ambiental estão no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. E, ó, muita água e se cuide, que isso não é brincadeira, não. Até a próxima. Tchau. Tchau.